Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte, o que quer que você faça? O que quer que você coma? O que quer que você dê? Tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte, o que quer que você faça? O que quer que você coma? O que quer que você dê? Tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte, o que quer que você faça? O que quer que você coma? O que quer que você dê? Tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção Fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda Oh descendente de Cunte, o que quer que você faça? O que quer que você coma? O que quer que você dê? Tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim Um, 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 um Tchau, tchau.